O cruzamento da Avenida Tapajós com a São Paulo em Aparecida é um dos mais movimentados da cidade. Um pesadelo para quem precisa passar por ali todos os dias. A tarde aqui é intransitável. Aqui quando chega por volta de seis horas, o trânsito chega lá no começo da Avenida G. De vez em quando acontece alguns acidentes devido às vezes a falta de paciência do motorista, devido ao sinal fechar muito rápido, até às vezes por imprudência também, né? Para tentar melhorar o trânsito na região, a Prefeitura promete começar no mês de abril a construção de um viaduto no cruzamento. O projeto é parecido com o que existe na Praça do Ratinho, em Goiânia. Circa de 700 metros ali, né? Que vai ser escavado para poder fazer o cruzamento com a Tapajós através de uma ponte pré-moldada, né? De um concreto. E então vai passar por baixo a São Paulo e a Tapajós e a Rudá vem por cima, no mesmo nível que elas estão hoje. O viaduto vai custar cerca de 13 milhões de reais, dinheiro do Ministério das Cidades. A previsão são seis meses de obra. Durante esse período, o trânsito no cruzamento deve ser alterado. Nós temos um projeto sendo executado agora pelo SMTA, que vai dar tráfego lateral em várias direções ali. Nós temos áreas boas para isso. Então vai ter um projeto para não ter... Interferência, sempre tem, né? Mas nós vamos ter o mínimo possível de interferência naquela região.